Olá para você que está assistindo a TV Câmara São José dos Campos. Começa agora o Tramitando, programa que te mostra quais são os projetos de lei em tramitação aqui na Câmara Municipal. E para quem acompanhou a programação de início de ano, pode conferir por aqui uma retrospectiva com algumas das matérias produzidas pela nossa equipe de reportagem e que foram destaques durante o ano passado. Agora, após o fim do recesso legislativo e com a volta das sessões ordinárias, nós também voltamos a trazer novos projetos de lei para que você acompanhe as leis propostas pelos vereadores aqui desta Casa Legislativa. E vamos começar o programa de hoje com o projeto de lei de autoria da vereadora Amélia Naome para a criação do selo de responsabilidade social parceiro das mulheres. Um projeto que deve impulsionar o desenvolvimento de ações que envolvam a formação, qualificação, preparação e também inserção de mulheres em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho. Arranjar um primeiro emprego ou se reinserir no mercado de trabalho já é um desafio enfrentado por muitos brasileiros. Mas para uma parcela específica da população, mulheres que sofreram violência doméstica, o desafio pode ser ainda maior. Para mudar esse cenário, um novo projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal de São José dos Campos, de autoria da vereadora Amélia Naome, prevê a criação do selo de responsabilidade social parceiro das mulheres. Um certificado para empresas que priorizarem a contratação de mulheres vítimas de violência. Esse projeto já tem várias outras cidades e é uma política, é um projeto que ajuda a colocar as mulheres vítimas de violência no mercado de trabalho. E caso a proposta seja aprovada, a vereadora Amélia Naome explica de que formos equipamentos públicos devem trabalhar para colocar o projeto em ação. A secretaria da SDS tem condições através dos CRAS, porque as mulheres vítimas de violência entram pela prefeitura pelo CRAS. Então elas são atendidas e através delas, ou o próprio conselho da condição feminina, que nós temos o conselho da mulher em São José, ele pode ter a lista e sugerir a todas as empresas e abrir isso. Isso é um programa, é uma secretaria articulada com a entrada das mulheres que sofrem violência, que entra pelo CRAS, que entra pela saúde, porque as mulheres que sofrem estupro entram pela saúde. E também as entidades sociais, através do conselho, podem articular todas essas mulheres que estão vulneráveis a essa situação e que tenha o apoio público da rede. Para a presidente da Comissão de Mulheres da OAB, Michele Alves, ações para a proteção dos direitos da mulher são muito necessárias e contribuem para uma sociedade mais equitativa. A princípio, toda lei, todo projeto de lei que visa, de alguma forma, proteger, fortalecer essa mulher, nós temos que olhar com bons olhos. Então, eu acredito que sim, vai ser uma lei que vai ajudar muito a quebrar esse preconceito que algumas empresas têm de contratar essa mulher que esteja com medida protetiva ou até mesmo passando por essa situação de violência. Fernanda Silva Santos, assistente social e voluntária no Centro Dandara, organização Sem Fins Lucrativos, formada por promotoras legais populares que lutam para a promoção dos direitos humanos das mulheres, também reforça que a conquista da independência profissional e patrimonial são cruciais para a fuga de um ambiente violento. Uma mulher em situação de violência doméstica, muitas vezes, ela permanece nessa situação justamente pela dependência financeira que ela tem do companheiro, que na maioria das vezes é o agressor também. Então, essa questão da dependência financeira, ela é muito presente e ter políticas que fortalecem a inserção e a capacitação dessa mulher no mercado de trabalho são fundamentais. E a parlamentar enfatiza a necessidade de lutar pelos direitos das mulheres e combater o machismo, trabalhando na raiz do problema. Todas, né? Todos os dias, toda hora, tem que ser permanente. Eu sempre digo, se a gente conseguisse o socialismo, a gente tinha que estar lutando também pela igualdade das mulheres, porque o machismo é uma cultura e é na educação, é no dia a dia que nós vamos mudar essa realidade. Então, precisa muito, sempre, todos os dias. Enquanto o projeto de lei para a criação do selo de responsabilidade social parceiro das mulheres tramita na Câmara, a presidente da Comissão de Mulheres da OAB relembra algumas das principais leis para a proteção da mulher, que já podem e devem ser usadas por toda e qualquer mulher que se sinta violada em seus direitos. Hoje nós temos a lei do minuto seguinte, que é um atendimento pelo SUS, imediatamente para essa vítima que tenha sofrido um abuso sexual, é um atendimento médico, né? Os exames, quanto também o psicológico. Nós temos a lei Joana Maranhão, que também, essa mulher, né? Para crianças e adolescentes, pode realizar essa denúncia após completar 18 anos. Nós temos a lei do feminicídio, né? Que é uma qualificadora do homicídio. Quando esse crime é cometido contra a mulher, a pena do crime aumenta. Nós temos também a lei Carolina Dickmann, né? Quando tem um acesso aos dados, né? Dessa mulher, seja pelo telefone, seja pelo computador, também tem essa punição. E um dos grandes marcos históricos é a lei Maria da Penha, que veio, né? Para coibir essa violência contra a mulher doméstica e familiar com medidas de proteção e assistência. Vamos para um rápido intervalo, mas na volta vamos falar sobre casas de repouso e lares de idosos. Até daqui a pouco. De volta com o Tramitando, vamos conferir agora um projeto de lei de autoria da vereadora Dulce Rita, que pretende fazer com que casas de repouso e lares de idosos conveniados com a Prefeitura possam disponibilizar vagas remanescentes para vagas particulares. Vamos conferir mais detalhes na matéria. A saúde e o bem-estar dos idosos são temas atuais e fundamentais que geram inúmeros debates na busca de soluções para garantir um envelhecimento ativo e com dignidade. Nesse sentido, um projeto de lei da vereadora Dulce Rita, em tramitação na Câmara, busca resolver uma questão sobre as vagas em casas de repouso para idosos. O objetivo da proposta, segundo a parlamentar, é autorizar que as entidades conveniadas com a Prefeitura possam oferecer as vagas remanescentes, que não estão ocupadas, como vagas particulares. A gente tem notado que está aumentando muito a procura, a demanda está ficando imensa de casas de repouso e a Prefeitura tem seu limite. Às vezes as pessoas querem até uma casa de repouso, vê que pela Prefeitura não consegue, a família quer fazer um cicotisário para pagar uma casa de repouso, mesmo assim não estão conseguindo. e tem vaga, as casas de repouso estão com a vaga disponível, mas as famílias não têm acesso, porque tem uma lei aí, no convênio, disse que as entidades conveniadas que dão assistência a esses idosos não pode ter casos de particulares. Então estou querendo criar essa lei para que essas casas de idosos que têm a disponibilidade de vaga, que elas recebam também os idosos particulares. De acordo com os dados levantados pelo gabinete da vereadora Dulci Rita, São José dos Campos tem aproximadamente 140 idosos esperando por uma vaga em casas de repouso. A parlamentar explica que, caso o projeto seja aprovado, deve ajudar muitas famílias. Já teve casos aqui que a família teve que parar de trabalhar, de perder emprego, de não ter como dar assistência que necessitam. Então fica um caso desesperador para as famílias, fica desesperador para o poder público também, que não consegue atender. Então nós estamos querendo aqui que seja aberta, mais vagas, mesmo que particulares, para as famílias poderem internar os seus idosos. Para a vereadora, a aprovação desse projeto de lei seria um primeiro passo importante para demandas voltadas para os idosos. Mas ela ressalta que ainda existem outras políticas públicas que devem ser lembradas e debatidas. É um problema anunciado. Todo mundo fala aí que tem envelhecimento da população, que tem isso, que tem aquilo, mas nós estamos meio que parados, o município está meio que parado com relação a esse problema. Nós estamos aí com o projeto de lei, que está em tramitação, vai entrar para prazo de emenda. Eu espero que seja aprovado para resolver, não resolver, porque eu acho que para cuidar do idoso precisa muito mais coisas, né? Precisava ter um hospital geriátrico, precisava ter um atendimento priorizado dentro das unidades de saúde. Então, isso é só o primeiro passo. Porque precisava realmente todas as leis saírem da gaveta e ter eficácia. E antes de conhecermos o último projeto do dia, vamos para um breve intervalo. Na volta, você confere uma proposta destinada a empresários e comerciantes. E agora, a gente vai conhecer um projeto de lei do vereador Dr. José Cláudio, para concessão de benefícios em relação ao IPTU e SSQN, entre outros tributos e taxas municipais, para diminuir os prejuízos sofridos por empresários e comerciantes da região central de São José durante as obras de revitalização. A Franciele é dona dessa cafeteria, que fica bem no centro de São José. Como ponto de comércio, a localização é ótima, mas nos últimos meses, a situação ficou complicada. Ela reclama que as obras de revitalização do centro, que intereditaram a calçada em frente ao seu comércio, prejudicaram as vendas. Durante a execução do serviço, carros e pedestres ficaram impedidos de passar pelo local. A obra veio com uma surpresa. O projeto em si é maravilhoso, a gente tem certeza que vai agregar para a gente como lojista na região central, mas o processo desse quase, vai bater aí um ano e meio, até eles concluírem 100%, financeiramente afetou muito. E não só a mim. A gente tem aqui o café numa galeria, bastante lojistas. A galeria em si perdeu cinco lojas, hoje ainda tem dificuldade sobre locação. E a gente tem a intenção de fazer funcionar a galeria até mais tarde, o café até mais tarde, os clientes após o funcionamento das lojas. Tem clientes que querem consumir, tem um espaço no centro, que atenda, que recepcione. Mas a gente tem a falta da segurança também, que é um ponto primordial para a gente como lojista. Outro ponto que pesou foi que a obra, segundo ela, ainda não foi totalmente acabada, tornou-se um risco aos idosos e pessoas com mobilidade reduzida, pois a calçada ficou irregular. E para tentar resolver a situação, ela, com o apoio de outros lojistas, chegaram a fazer um requerimento que foi encaminhado à prefeitura. De início da obra, a gente teve contato diretamente com a SEI. A SEI foi um aparato para a gente, para ter o contato com a prefeitura e com a empresa responsável pela obra. Então nós pontuamos questões importantes que seriam relevantes para a conclusão da obra, em questão de lixeiras. A rua Rubião Júnior aqui, que tem o acesso de ônibus para a parte do banhado, a gente pediu o acesso, que é legal mesmo, para mandar para o centro. Tem bastante pontos nesse ofício que foi apresentado para a prefeitura, foi apresentado para a SEI, junto com a empresa. E alguns pontos deles, a gente não teve retorno ainda. Então a gente tem até um outro ofício que foi encaminhado semana passada para a presidente da SEI. Já também documentamos no Prefbook, lá na prefeitura. E estamos aguardando o retorno deles também. Pensando no prejuízo dos comerciantes e com o objetivo de ao menos tentar reparar os impactos econômicos, o vereador doutor José Cláudio apresentou um projeto que está em tramitação na Câmara, que prevê instituir uma política de estudos e esforços no intuito de conceder benefícios fiscais aos profissionais afetados. O auxílio viria a partir de descontos em tributos e taxas municipais, como o IPTU e SSQN, entre outros. Nós fomos no centro fazer visita aos comerciantes para saber a opinião deles sobre a obra, não a importância da obra, que não se discute a importância, mas o impacto da obra no setor do comércio da cidade, numa época difícil, porque pegou o dia das mães, o dia dos namorados, final de ano, natal. Então, daí surgiu que eles tiveram um prejuízo muito grande, em torno de 40% das vendas. E aí surgiu a ideia do projeto. Segundo a justificativa do projeto, a proposta é uma forma de ajudar os comerciantes no planejamento orçamentário do ano, garantindo um alívio nas contas. Para que esses comerciantes tenham uma folga e consigam recuperar um pouco aqueles prejuízos com a época da obra. Esse projeto é um projeto constitucional, porque hoje o vereador, segundo o Supremo, ele pode fazer projetos que versam sobre tributação. Ele não pode criar custo e criar gastos para a prefeitura no que diz respeito à estrutura de gastos das prefeituras. Mas um projeto que fale sobre tributos, ele pode fazer e a redução desses tributos traria um alívio para os comerciantes recuperarem o dinheiro perdido na época da obra. Por fim, o vereador destaca que projetos como esse reforçam o olhar atento da Câmara para as demandas da população. Mais uma vez, a Câmara está atenta em ajudar o cidadão. Não criticar a obra, porque a obra é importante, ela vai modernizar o centro da cidade. Porém, ela tem que ser feita numa época de comércio baixo. não no final do ano ou no dia das mães ou no dia dos pais, no dia dos namorados, que são épocas de extremo comércio de vendas, bom para as vendas. Então, o nosso questionamento foi esse, é uma lei apenas para ajudar realmente o comerciante de São José dos Campos, do centro de São José dos Campos. E a Franciele diz que se o projeto for aprovado, terá grande valia para a categoria. Eu sou sabendo desse projeto agora recente e para mim é super importante. E se nesse projeto conseguir agregar coisas que é importante para atrair um público na região central, a gente pensa poder fazer uma associação, ver em relação aos lojistas, para entender dos lojistas o que realmente é necessário para atrair público na região central. Eu não sei, a Secré ou algumas outras associações também estão liberando crédito para alguns comerciantes, eu não sei como funciona, mas eu acredito que é importante sim esse apoio na prefeitura. Pessoal, o tramitando de hoje fica por aqui, mas aproveito para relembrar que as sessões ordinárias da Câmara de São José já estão de volta. E é justamente nas sessões que você acompanha todo o trabalho dos vereadores e todos os projetos de lei que são apresentados. As sessões ordinárias acontecem sempre às terças e quintas, às 16 horas, aqui no Plenário da Câmara, com transmissão ao vivo pelo canal 12.3 e também pelo nosso canal no YouTube. Eu fico por aqui, mas na semana que vem a gente se encontra de novo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!